Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vou falar sobre quarto pra solteiro e pra casal. É um dos vídeos mais importantes aqui porque eu vou abordar as medidas ideais pra cada mobiliário do seu quarto. Então se você deseja ter um quarto mais funcional, mais prático e mais belo, fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá? Bom pessoal, antes de abordar o conteúdo, vou falar rapidamente sobre o panorama geral do que eu vou abordar. Vou falar sobre modelos de cama, modelos de armário, mesas laterais, modelos de tapete, cortinas e persianas, modelos de iluminação e muito mais. Tem muitas dicas, esse vídeo tá recheado de dicas se você deseja decorar ou reformar o seu quarto de solteiro ou de casal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você curtir o conteúdo, convido você a se inscrever e ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade, porque eu sempre posto vídeos toda semana, tá? E se você já conhece meu conteúdo e quiser deixar um like, eu vou ficar muito feliz. A primeira coisa, antes de tudo, quando você pensa num projeto de um quarto, você sempre precisa pensar no espaço que está ocupado pelos mobiliários e no espaço vazio, que é o de circulação. E também no posicionamento da cama em relação à janela. Eu já fiz outros vídeos falando, por exemplo, de cama embaixo da janela. Quartos são tão pequenos que a gente não consegue colocar a cama paralela à janela. E esse vídeo eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Se você tiver a cama embaixo da janela, aí você corre lá depois desse vídeo. Mas o que você precisa se atentar? Inicialmente, no layout. Se sua cama ficar paralela à janela, melhor ainda. Essa é a melhor disposição de layout. E a gente sempre deve pensar que o espaço mínimo de circulação entre a cama e os armários ou as paredes laterais, de 60 a 80 centímetros, tá bom? Que é um espaço super confortável pra você conseguir circular em volta do seu quarto sem bater o joelho. Quando você vai escolher o principal mobiliário que vai nortear todo o restante do seu quarto, ou seja, a escolha da cama, você sempre precisa levar em consideração o modelo que você quer. E aí vou citar alguns exemplos. Por exemplo, tem a cama oriental, que ela é um pouquinho mais baixa. Tem a cama suspensa, que ela é suspensa do piso. Tem a cama box, né? Tem a cama também com baú, tem a cama com gavetas, tem a bicama. Então sempre você precisa considerar essas medidas de acordo com aquela cama que você escolheu. Mas é muito comum que a gente vê aí, é a cama box. Tem uma altura do colchão até o piso de mais ou menos 65 a 70 centímetros de altura. E o tamanho da cama, Bruna? Como que eu vou escolher? Depende do tamanho do seu quarto. Por exemplo, se você for um casal, se você quiser ter uma cama um pouco mais confortável, e tiver um quarto um tamanho razoável, você pode ter uma cama queen, que ela tem 1,58 de largura, tá bom? Agora, se você tiver um espaço muito pequenininho, já te recomendo ter uma cama de casal comum, que é 1,38 de largura. A mesma coisa acontece para solteiros. Tem inúmeros modelos aí de camas, mas por exemplo, o solteiro padrão é 88 de largura. Já a cama viúva, que é mais espaçosa, mais confortável, tem 1,20 de largura. E ao lado aí você pode ver as dimensões totais de todos os modelos de cama. Mas fato é que você precisa ver qual cama ficará mais confortável dentro das dimensões reais do seu quarto, tá? Porque precisa sobrar esse espaço de circulação que eu falei, de no mínimo 60 centímetros, tá bom? Entre a cama e o armário, para você ter um ambiente confortável. E o guarda-roupa, Bruna, como escolher? E eu vou te falar que até a maioria dos arquitetos erram muito nesse dimensionamento do guarda-roupa. Bom, primeiramente, o gabide, ele tem 45 centímetros de largura. Então você pode tranquilamente ter um armário com portas de abrir com uma profundidade de 55 centímetros. E logicamente, mais confortável que seja 60 centímetros. Agora, se você tiver um espaço um pouco maior, você pode colocar um armário com portas de correr. E aí, como tem o trilho, e esse trilho tem 7 centímetros, mais ou menos, né? Com duas portas de correr, aí você pode considerar que esse armário fique com 65 centímetros de profundidade. Agora, minimamente com 60 centímetros de profundidade, tá bom? Então, recapitulando, se você resolver colocar um armário com porta de abrir, de 55 a 60 centímetros. Portas de correr com duas portas, minimamente de 60 centímetros a 65 centímetros de profundidade, tá? E aí eu recomendo que se você tiver um espaço muito confinado, até vale a pena você colocar um armário com portas de correr, visto que você não vai precisar fazer esse movimento de abrir e fechar a porta, né? Então não vai ocupar esse espaço na circulação. Agora, se você tiver um armário de sapateira, você pode ter uma profundidade um pouco menor. E aí, te recomendo que seja de 35 a 40 centímetros de profundidade. E essas medidas que eu estou te falando funcionam muito bem na prática, tá? Pra você não errar. O terceiro item, que embora pequenininho, seja um dos mais importantes do seu quarto, é pensar na dimensão da mesinha lateral, que vai ali do lado da cama, tá bom? Às vezes dos dois lados, ou às vezes só de um lado. Mas o importante é você saber uma dimensão aí padrão que a gente tem, é mais ou menos 50 centímetros de largura por 40 de profundidade. Já é uma medida super confortável pra você colocar um gaveteiro, colocar as suas coisinhas ali dentro. Agora, quanto a largura vai depender da proporção com a sua cama. Por exemplo, eu falei que é 50 centímetros o comum, pra uma cama, por exemplo, queen. Agora, se você tiver uma cama muito mais larga, como a king, você já pode colocar um criado mudo ali, com 60 centímetros de largura. Tudo vai depender também do bom senso, da harmonização, da proporção entre os mobiliários. Quanto à altura total dessa mesinha lateral, ela pode terminar ali na face do seu colchão. Então, se você tiver uma altura do piso até a finalização do colchão de mais ou menos 70 centímetros, você pode ter essa altura da mesinha lateral de 70 centímetros, que vai ficar muito bacana até visualmente, tá? E super importante que seja mais ou menos da mesma altura do colchão, pra você também ter uma maior praticidade de colocar um celular, algo ali do lado. Além de visualmente, como eu falei, fica muito mais bonito. E quanto ao painel de TV, o que que eu faço? Bom, gente, tem alguns detalhes que você precisa se atentar. Primeiramente, o painel total da TV. Como que eu faço geralmente nos meus projetos? Eu faço de duas maneiras. Ou o painel do piso, né, na finalização ali do rodapé, até o início do forro ou a laje. Então, eu pego toda a parede. Ou você pode ter o alinhamento com a porta, que é mais ou menos 2 metros e 10, pra ter um visual ali legal, pra não ficar aquela coisa interrompida, né? Porque aquele painel, aquele pedacinho de painel jogado na parede, não fica legal. Agora, quanto ao posicionamento da TV, vou te dar outras duas dicas muito relevantes. Você sempre precisa levar em consideração a distância do piso até o início da TV, que aí varia, tá, pessoal? Mas é em torno de 1,20m até 1,40m do piso até a base da TV, ou seja, até o início da TV. Outra medida também muito relevante é você saber o tamanho da sua TV com a distância da sua cama, né, da onde você vai enxergar ali a TV, até o início da TV. Tem as medidas que eu vou colocar aqui do lado, mas, por exemplo, se você tiver uma TV que é super comum de ser colocada nos quartos, de 32 polegadas, você pode ter uma distância mínima de 1,20m a 2,40m, tá bom? Então você vai ficar confortável aí se o seu olhar for de 1,20m até 2,40m de distância pra essa TV. Por que, Bruna, tem essa medida? Porque, por exemplo, se você tiver uma TV muito gigantesca num quarto que tem uma medida muito pequena do seu olhar até a TV, você vai se sentir muito desconfortável. É como aquela sensação quando a gente tá no cinema, na primeira fila, que a gente vê aquela tela gigantesca e a gente não consegue enxergar tudo, a gente fica meio que perdido. E se você tiver esse espaço mínimo de circulação de 60cm entre a cama e o painel ali da TV, mais o valor de mais ou menos 40, 30cm de profundidade pra você colocar uma gavetinha, ótimo! Aí você pode colocar essa gaveta um pouco mais abaixo da TV. Agora, se o seu espaço for muito limitado e você fala pra mim, Bruna, eu só tenho 60cm da ponta da cama até a parede. Aí eu vou recomendar que você coloque uma prateleira pra cima da TV, que pode até estar um pouco meio que alinhada ali com a porta, tá bom? Eu recomendo que seja de 2m, 2,10m, essa prateleira acima. E pode ter por volta ali de 30cm de profundidade. Bruna, e se eu quiser ter no meu quarto uma bancada que sirva, por exemplo, pra penteadeira e pra mesinha de estudos ao mesmo tempo? O que eu vou te indicar? Tem uma medida padrão, tá, pessoal? Que no mínimo você deve ter uma profundidade aí da sua bancada de 40cm. Mas assim, se você quiser utilizá-la como mesa de estudo, você pode deixar 50cm de profundidade. O mais confortável ainda, por exemplo, se você utilizar um notebook, é você ter pelo menos 60cm de profundidade nessa bancada. Então sempre vai variar, tá, pessoal? De 40 a 50cm de profundidade toda essa extensão da bancada. E a altura, por exemplo, da gaveta que você pode ter, mais ou menos de 12 a 15cm. Por exemplo, se você quiser ter uma gaveta pra guardar as coisas ali do seu home office, ou ter uma gaveta com porta-joias. E a medida total da bancada, do piso até a finalização da bancada, você pode considerar 80cm de altura. Porque é uma medida super confortável pra qualquer estatura de pessoa, tá? Desde a pessoa mais baixinha até a pessoa mais alta. É uma medida média aí. E agora eu vou falar de um item que muitas pessoas têm dúvida e sempre me perguntam. Que é sobre o dimensionamento das cortinas e das persianas. Você pode colocar esses dois modelos no seu quarto, tá? E aí eu vou te explicar um pouco a diferença. Bom, a persiana a gente sabe que coloca ali ao redor da nossa janela. Mas é importante que você pense que ela sempre tem que ficar pra fora da extensão total da sua janela. Por exemplo, você tem uma janela ali de um metro de largura, você pode ter 15cm pra cá de cortina mais 15cm pra lá de cortina. Você vai ter uma cortina de um metro e trinta no total. E pra baixo a mesma coisa, né? A pontinha ali a base da janela você também precisa ter 15cm pra baixo. sempre considerando essa medida de sobra da cortina porque aí vai tapar aquela luz natural que vem diretamente pra sua janela. Outra consideração é você sempre colocar até o teto, tá bom? Independente se é cortina comum ou se é persiana sempre considere de colocar o trilho fixado na laje ou se você tiver um forro rebaixado você pode ter um cortineiro ali. E esse cortineiro pode até ter uma iluminação indireta que fica muito bacana e dá uma sensação visual muito legal no quarto. E outro modelo de cortina que fica muito elegante no quarto mas você precisa colocar da maneira certa, pessoal. É aquela cortina comum mesmo de tecido que você pode colocar mesmo que a sua janela seja descentralizada coloque em toda a extensão da parede, tá bom? E do piso até a laje ou até dentro do cortineiro no forro não importa se a sua parede seja muito grande você pode colocar em toda a extensão a não ser que você não queira. Se você tiver uma parede muito grande você pode colocar 20 centímetros para fora da janela também mas nunca se esqueça que ela vai até o piso tá bom? Ela não é igual a persiana que você pode colocar 15 centímetros para baixo da janela porque senão não fica legal. Falando um pouquinho do dimensionamento geral da iluminação no quarto por exemplo o pendente que a gente tem ali nas duas laterais as mesinhas laterais você sempre considere que tenha que ser 20 centímetros para frente da sua parede levando em consideração que essa mesinha lateral tenha 40 centímetros de profundidade tá bom? Que é a medida padrão como eu falei. Agora se você tiver por exemplo uma arandela a arandela é aquela iluminação fixada na cabeceira. Geralmente se eu tenho uma mesinha lateral com uma altura de 65 centímetros 70 centímetros no máximo eu coloco o interruptor e também junto com uma tomadinha para carregar o celular uns 15 a 20 centímetros acima dessa mesinha ou seja mais ou menos com uma altura de 80 centímetros do piso até essa tomada e logo acima eu já coloco a arandela que vai ter mais ou menos ali uns 90 centímetros de altura e a altura total do painel de madeira atrás na sua cabeceira ali pode ter entre 1,10m de altura 1,20m no máximo e quanto a iluminação geral do quarto que é aquela que fica posicionada ao centro do quarto que a gente pensa que deve ser ao centro na realidade a gente precisa ter uma iluminação um pouco mais amena um pouco mais branca quente um pouco mais aconchegante e essa iluminação ela deve permanecer ali na pontinha da cama por exemplo se você tiver uma cama queen de 1,98m de extensão você pode ter essa iluminação na ponta da cama e muita gente se engana e acha que a iluminação é justamente no centro do quarto e não é pessoal para fechar o vídeo de hoje vou falar sobre uma dica muito preciosa que é sobre o dimensionamento do seu tapete você pode fazer de duas maneiras a primeira maneira é você pegar toda a extensão ali da sua cama com as mesinhas laterais e colocar o tapete um pouquinho para fora e na frente da cama também um pouco para fora e tem uma segunda opção e aí você vai deixar as mesinhas laterais você vai colocar esse tapete um pouco para frente e também na frente da cama vai ter um espacinho um pouco maior do que o primeiro modelo então são esses dois modelos que eu coloquei do lado na imagem para você ver bom e esse foi o conteúdo de hoje eu espero que tenha te auxiliado te ajudado em uma reforma ou em uma simples decoração eu gostaria muito de saber o feedback de você essas dicas tem te auxiliado de medidas de ambientes você está gostando coloca aqui embaixo e compartilhe com algum amigo seu que esteja talvez precisando dessas dicas aí para dar uma repaginada no seu quarto até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau